Prezados amigos, meus prezados ouvintes, a paz do Senhor, graça e paz para todos que a paz do Senhor esteja no Brasil e no mundo. Precisamos de paz, precisamos de amor, amor fraternal, de amor ágape, que é o amor de Deus. Precisamos termos a consciência de que somos todos iguais, a única diferença é a social. Portanto, eu irei aqui ler o Salmo 23, que ele diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me eis faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, eu irei fazer agora aqui uma oração, porque eu creio. Eu irei fazer uma oração pelos enfermos. Eu irei fazer uma oração pelos lares. Eu irei fazer uma oração por quem está doente nos hospitais, na sua casa. Por aqueles que estão morrendo nos países da guerra, pelas famílias que estão destruídas. Irmãos, eu irei fazer neste momento uma oração. Uma oração, porque eu creio que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades quando ele estava no Calvário. Portanto, eu vou agora, neste momento, orar por todos. Pelos enfermos, pelos que estão bons, por todo tipo de doença. O Senhor é fiel e poderá curar você. Se você for curado de alguma enfermidade, você deixa aí inscrito dor de cabeça, qualquer outra coisa parecida. Qualquer enfermidade. O Senhor tem poder para curar câncer, para curar qualquer enfermidade. A fé não está em mim, não. A fé está em você. Eu sou apenas um interruptor. A fé nem pede que vai partir de mim. Não acredite em mim. Não vá acreditar em mim, porque eu estou orando. Acredite em Jesus. Que Ele é o que pode te curar. Senhor Jesus, estou aqui neste momento, Senhor. Aleluias. Neste canal evangélico, Senhor. Eu estou aqui porque eu sei que Tu levasse sobre si todas as enfermidades. Tu levasse sobre si todo o mal. Todo o câncer. Todas as dores na coluna, nos ossos. Toda a leucemia. Dores na cabeça. Não irei mais falar em doença. Todas as doenças que maltratam você. Senhor. O Senhor conhece as células. O Senhor conhece as células. Que estão a dor. Aonde neutralizar. Aonde neutralizar aquela dor. Aonde curar aquele câncer. Aonde matar a célula daquele câncer. Seja nos hospitais. Seja em casa. Senhor. O Senhor conhece as células da dor. O Senhor é o nosso médico por excelência. O Senhor é o nosso médico. Dos médicos. Quando os médicos na terra dizem não. O Senhor diz sim. Isso já aconteceu várias vezes. Ao ponto dos médicos ficarem abismados. Porque tu podes. Porque tu és Deus. Porque tu és Senhor. Porque tu és o dono do universo. Porque tu. Ó Senhor. Criaste o céu e criaste a terra. E criaste todos os seres viventes. Porque tu. Ó Senhor. Fizeste o homem. Do barro da terra. Ó glória. Porque tu tiraste. A mulher do homem. Tu sopraste na narina do homem. Meu Deus. Quantas curas. Tu não fizeste. Jesus. No meu. No teu ministério. Na terra. Quantas curas. Tu não fizeste. O cego de Nazareno. A filha de Jó. De Jó não. Esqueci agora o nome. Do cidadão lá. Me perdoe. De Jai. Meu Deus. É só você. Entender. Que Deus. Faz o impossível acontecer. Jogaram Sadraque, Mersaque e Abdenego. Em uma fornalha. E o rei disse. O fogo sete vezes mais acrescentada. Porque eles não se submeteram ao rei. Como muitos hoje estão se submetendo a Satanás. Mas o senhor foi. Por meio. Ficou lá. E o rei oiou e disse. Ora, não foi três que eu coloquei. E saíram os três intactos. Da fornalha. E o rei fez um decreto e disse. Que a partir daquele momento. Só o Deus de Sadraque, Mersaque e Abdenego. Seria adorado. Daniel foi jogado nas covas dos leões. E os leões simplesmente. No máximo que fazia. Era cheirar. A Daniel. Mas não o comeram. E os leões famintos. Porque Deus estava com ele. Creia nisso. Creia que a sua enfermidade. Para você não é nada, meu amigo. A sua enfermidade não é nada. Creia em Jesus. Não creia em mim. Não creia em nada em mim. Creia em Jesus. Bota o pensamento só em Jesus. Que ele pode te libertar. Ele pode te levantar. Ele pode te levantar desta cama. Ele pode tirar essas dores nas tuas pernas. No teu corpo. Na tua cabeça. Pode te levantar nesta cama de hospital. Pode te levantar. Você que está aí dos presídios. Morrendo. Sem ajuda médica. Creia que Jesus pode te levantar. Você que está aí. Você que está aí. É em fase terminal. Você que está aí. Em fase terminal. Com câncer. Sabe o que é fase terminal, meu amigo? É quando o médico diz. Não tem mais jeito. Vou aplicar esta injeção. Para ele ou ela sentir menos dores. O médico faz. Porque ele está no limite da medicina. Não é porque ele seja mal. É porque ele está no limite da sua medicina. Aonde ele estudou. Aleluia. Mas tem um Deus no céu. Tem um. Aleluia. Tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu. Que ele pode limpar. Ele pode transformar. Ele pode arrancar o que está podre dentro de ti. E botar o que é novo. Aleluia. Ele pode transformar. Arrancar tudo o que está podre dentro de si. E botar novo. Porque ele é Deus sobre todos os deuses. Ele é a nossa saúde. Ele é a saúde das nações. Ele é médico por excelência. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a nossa esperança de vitória. Ele é a nossa esperança de saúde. Portanto. Creia que você será restaurado. Creia que você será curado. Não creia em mim. Creia em Jesus. Creia que ele pode te curar agora. Creia que ele pode te libertar agora. Creia que ele pode arrancar de si todo o mal. Todo o mal. Todas as doenças. Todas as enfermidades que te fazem sofrer. Creia nisso, meu irmão. Assim, não valeria apenas crer no Jesus que não tem poder para curar uma doença. Para curar uma leucemia. Para curar um câncer. Para curar uma dor nas costas. Uma dor nas pernas. Uma dor nos braços. Um câncer na bexiga. Um câncer no pâncreas. Um câncer no pulmão, no fígado. Na próstata. Assim, não valeria apenas crer no Deus que não tem condição para curar você disso. Assim, não valeria apenas. Vale apenas. Vale apenas. Crer no Cristo. Depende da tua fé. Porque Jesus falava. A tua fé te curou. 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 Jesus nunca disse, eu te curei. Eu te curei. Não. Ele disse, a tua fé te curou. Quanto mais eu. Quanto mais eu. Não pense em mim neste momento da oração. Pense somente em Jesus. Eu estou aqui como uma pessoa para ajudar você. Para ajudar você. Para ajudar você a movimentar a sua fé. Com a minha pequenez. Crame por Jesus por uma cura. Crame por Jesus por uma libertação. Cure por Jesus. Porque ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode te curar. Ele pode te libertar. Ele pode te dar nova vida. Ele pode arrancar de ti. Todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Todos os cânceres. Todas as doenças. Todas as enfermidades. Ele pode porque ele é Deus. Ele pode porque ele é um da tribo de Judá. Ele pode porque ele conhece as tuas células. Ele pode porque ele pode neutralizar a tua dor. Então, creia que Jesus tudo pode. Amém.